E no vídeo de hoje temos teste de novidade pra vocês, estou aqui gente com a esponjinha da nova linha Glass da Ruby Rose por enquanto o único item da nova linha que eu consegui encontrar e claro que eu já quis gravar testando junto com vocês então se você gosta de vídeo assim curte bastante aqui embaixo pra mim, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita e vamos lá pro vídeo Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal de maquiagem, eu sou a Larissa Gamba e hoje estou aqui propositalmente sem make pra gente fazer essa make juntas, vou fazer com vocês a make que eu sempre uso aproveitando pra atualizar aí o tutorial e já testar essa super novidade que eu quero apresentar nesse vídeo aqui pra vocês gente essa é a esponjinha da linha Glass da Ruby Rose, uma nova linha da marca que foi apresentada aí na Build Fair que pra quem não sabe é a maior feira aí de beleza da América Latina eu estive presente na última edição gente, do ano passado né, de 2023, visitei Stand Melu Ruby Rose compartilhei com vocês tudo em vídeo aqui no canal e uma das novidades que eu apresentei falando de Ruby Rose foi essa nova linha Glass que tá chegando aí no mercado, gente, já tô de olho aí nas novidades da linha vai ter base, vai ter premium, uma linha super completa que vem com design mega diferenciado então as esponjas né, que foram lançadas na linha que não foram só essa daqui tem também a Midnight que tava junto lá, exposta assim junto com a linha, então acredito que faça parte da mesma linha né vou deixar o vídeo que eu fiz dela prestando aqui pra vocês nos cards, tinha essa daqui ó, que é a esponjinha que se chama Flat Meal e tinha uma outra versão também, que é aquela de aplicar pó, esponjinha assim triangular, sabe que a gente encaixa pra aplicar pó e outra pra achar também, mas bom, falando da versão que eu comprei gente, que é essa daqui, ela tá custando aí vai depender muito de onde você comprar, mas entre 15 e 20 reais tá nessa faixa de preço aí das outras esponjinhas né, que a Ruby Rose já tem, eles contam com várias esponjinhas já se eu não me engano essa daqui é a quinta que tá sendo lançada né, pela marca, acho que é isso mesmo tem a Fuse Wood, a Fuse, a Stay Fix, a Yaman Genite e agora essa daqui que se chama Flat Mirror da linha Glass aqui me falando que a esponja Flat Mirror é um aplicador multifuncional de precisão desenvolvido com material leve e uniforme a pé a sua tecnologia permite que a esponja aumente de tamanho quando úmida ideal pra aplicação de produtos líquidos ou em pó e é livre de látex então ela vem nessa caixinha aqui, gente, eu gostei bastante, achei a apresentação mais robustinha, sabe a caixinha ela é maior e diferente das outras que a esponjinha tem solta essa daqui tem todo um negócio assim, é o que a esponjinha é bem encaixada assim, né achei bem, uma vibe bem legal, bem diferenciada aí tava encarecendo um pouco mais o produto, mas eu achei legal a apresentação e a esponjinha, gente, ela é marrom, isso aqui é bem astérico, né a esponjinha ela é marronzinha assim aqui vem gravado o nome Glass, né, que é o nome da linha e Ruby Rose aqui na parte de cima não tava faltando pra vocês, mas ó, aqui tá gravado o nome Glass, que é o nome da linha vou deixar mais de pertinho aí pra vocês, não tem o que eu fiz dela e o nome Ruby Rose, eu achei ela bem porosinha, viu, gente mas ela seca assim, eu não achei tão macia não vou deixar aí pra vocês, achei ela bem furadinha, né mas em relação a maciez dela, assim, seca me lembrou bastante outras versões da Ruby Rose como a Fuse, a Fuse Mood é bem parecida com essa assim ela sequinha já depois de umedecer, achei que ela fica um pouquinho mais macia e gravei pra vocês aí como eu faço pra umedecer esponjinha eu sempre prefiro utilizar a úmida então coloco só embaixo da torneira mesmo e vou apertando até ela ir molhando, né e crescendo aí, aumentando de tamanho depois eu tirei o excesso de água com a toalha e ficou nesse tamanho que vocês estão vendo realmente ela dobrou praticamente de tamanho e ficou bem mais macia aqui estou com as duas aí, posso mostrar pra vocês gente, enorme, né ó, essa daqui fica até com um tomzinho de marrom mais chocolate, né, do que essa daqui que é o marrom mais café, mas essa aqui tá seca e essa é a que tá úmida e aqui vocês veem, ó, a malhabilidade dela fica bem mais macia também e o diferencial dessa esponja, gente são esses recortes que ela tem confesso pra vocês que eu tô assim receosa na hora de testar porque eu não sei se vai dar muito certo porque ela não tem a pontinha tradicional, né das esponjas, que é uma coisa que eu curto bastante mas ela tem esse recortão aqui enorme, ó lateral, que é ótimo pra gente aplicar produtos aqui mais no cantinho dos olhos e tem esse mini recortinho que eu acredito que vai facilitar bastante pra fazer baking, pra insumar produtinhos a gente vai testar, né, pra ver como é que fica aí na pele mas tá aqui pra vocês, ó ela úmida e ela sequinha o primeiro teste que eu vou fazer com vocês é pra gente aplicar a base, tá tô com a minha base aqui, a da Nina eu vou aplicar aqui a metade do meu rosto como eu aplico normalmente com a esponjinha, tá uma cobertura mais altinha eu vou começar usando esse lado aqui que é gorduchinho, ó que é o lado normal dela aqui é, realmente, ela é bem menos macia do que a versão Midnight mas eu achei a espalhabilidade boa ela muda assim, espalha bem a esponja vocês estão vendo, ó em relação a sugar, tá sugando o normal, como ela é marronzinha assim vai ficando bem manchadinha, né agora vamos ver o negócio aqui nesse cantinho do olho é, deu pra aplicar, ó apertando bem aqui, ó, no cantinho do olho mas eu achei menos prático, tá do que a esponjinha quando é gotinha finalizada a aplicação aqui da base gente, tá estourando o tom dessa base mas eu garanto pra vocês que ela tá no meu tom certinho da pele e aqui o lado sem base e o lado com base achei que ela suda, o ideal nada, digamos, que demais que interfira na cobertura e o aspecto da pele aqui eu gostei bastante achei que tá com um efeito legal um efeito satisfatório que eu gosto achei que espalha bem só não é tão macia assim quando a gente passa no rosto base aplicada, vamos agora pro corretivo vou aplicar aqui nos cantinhos que eu sempre uso, gente ó, aqui embaixo do olho eu sempre gosto de passar lateralzinho do nariz no busto também eu sempre passo uma camada caprichada topinho do nariz queixo e centro da peixe atualizando vocês que eu senti na aplicação aqui do outro lado que esse cantinho aqui apertado com focinha ele encaixa bem aqui, viu o cantinho do olho me surpreendeu fazendo isso aqui, ó ele encaixa bem então não falta aí produto na hora da aplicação porém uma coisa pra você acostumar, especialmente se estiver mais acostumado com a versão gotinha aqui na lateralzinha do nariz também achei bem normal, bem tranquila a aplicação e em relação a espalhar o produto eu achei que não afeta tanto a cobertura, sabe achei que ele suga na medida ela, né, no caso suga na medida aí sem sugar demais pra não atrapalhar mas também não suga de menos que não permita dar acabamento nesse momento estou parecendo um fantasminha mas vamos selar essa pele aqui gente, estou pegando meu pozinho solto eu uso esse aqui, ó da Playboy no tom 02 e eu vou pegar, gente com esse topinho achatadinho que ela tem, ó pra aplicar bem aqui embaixo do olho eu senti durante a aplicação do corretivo que encaixa muito bem aqui pra minha surpresa eu acho que é até melhor do que a gotinha pra depositar, assim, o produto bem tranquilo espalhou com perfeição já esse lado aqui, chancrado acho que vai funcionar bastante pra esfumar contorno mas eu vou testar pra fazer o famoso baking, ó que é de passar nessa região olha isso, gente adorei encaixa certinho no rosto como estamos na era dos cremosos pra finalizar nada mais justo do que testar a espalhabilidade dela pro contorno cremoso estou aqui com o meu da Mari Saad na cor tosta que é o tom 02 inclusive que está saindo, né, gente a Mari encerrou a parceria com a Oceania depois de anos eu adoro esse contorninho e eu vi que a Oceania lançou versões também vou esfumar com esse lado chanfradinho tá, esse primeiro corte chanfrado mesmo com o excesso de pó que está nele eu estou sentindo que está esfumando super bem, gente maravilhosamente bem eu diria pra vocês sem manchar nem nada, ó mesclando super bem aqui no rosto deixa eu dar umas batidinhas aqui nessa parte vou finalizar aqui a make com os demais passos que aí eu não uso esponjinha já volto com as minhas considerações finais voltei aqui de makezinha finalizada pra compartilhar com vocês que, gente temos mais uma esponjinha mega aprovada aí da Rupi Rose, viu curti bastante o acabamento que ficou aqui na minha pele achei que ela entregou bastante aí o que ela se propõe, né nesse acabamento muito mais leve mais natural eu sou uma super fã assumida de esponjinha prefiro mais do que aplicação com pincel acho mais prático e na Rupi Rose eu acho que eles estão inovando bastante entregando muito, né trazendo aí pra gente cinco opções com formatos bem diferenciados então isso consegue trazer pra gente muito mais versatilidade aí na escolha fazer com que você escolha faça uma escolha mais assertiva aí pro modelo que você gosta pro estilo que você gosta também que possa te atender claro que eu vou preparar esse vídeo comparando todas as versões aí pra vocês assim como eu fiz com versões anteriores mas o que eu trouxe hoje aqui pra mostrar pra vocês foi a esponja que eu passei esse link inteiro falando dela que é a Midnight essa daqui foi lançada pela marca também na Beauty Fest já fiz vídeo sobre ela pra vocês e tá no topo das minhas esponjas da marca favorita sim superando até a versão que eu testei hoje com vocês quero mostrar aqui lá do lado porque ela gente é bem mais macia a Midnight ela conta com três recortes dá como se fosse aquela coxinha com três cortes sabe ela tem um corte aqui uma na lateral e uma na parte de baixo só que o que eu mais gostei nela é a maciez e o acabamento que ela traz falando do acabamento das duas ambas são bem porozinhas então trazem um acabamento legal porém a Midnight por ser mais macia ela não fica aquela pancada assim no rosto na hora que a gente aplica ela traz esse toque a mais de maciez o que auxilia a ter um acabamento mais legal também uma facilidade maior na aplicação na espalhabilidade dos produtos eu sinto que ela suga também pouco produto aí na hora da gente aplicar mas eu vou deixar mais detalhes pra compartilhar com vocês nesse vídeo completinho espero que vocês tenham gostado dessa resenha hoje focando aí na Flat Mirra o mais novo lançamento da Ruby Rose eu tô mega ansiosa aguardem que vai ter vídeo dos produtinhos da Louis Glass vou compartilhar aqui com vocês assim que eu for encontrando vou trazendo vídeos resenhas pra vocês nesse estilo de vídeo teste né dos produtos espero que vocês tenham gostado já me conta se tu viveu lá aí na tua cidade se já testou se ficou curiosa pra testar qual tua versão favorita que tu já testou da marca comenta muito aqui embaixo que eu vou estar respondendo em vocês se você gostou curte se inscreve compartilha com as suas amigas se gostam de dicas de make cuidados com a pele um beijo e até o próximo vídeo tchau